Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar o passo a passo dessa máscara maravilhosa. É um modelo diferente que eu vi e eu resolvi trazer pra vocês também. Ela tem essa parte aqui toda embutida e é uma faixa sobreposta. Ela fica bem linda no rosto. Olhem pra vocês verem. Que gracinha que fica essa máscara. Sem molde também, somente medidas, muito fácil de fazer. Dá pra você usar ela dos dois lados. Ela tem essa canaleta aqui que dá pra você colocar o elástico pra regular também. Ela fica muito linda. Passo a passo tá bem facinho, tá bem explicadinho. E eu tenho certeza que você vai fazer várias aí no seu ateliê nesse modelo também. Vou virar ela aqui novamente. Que o diferencial dela é justamente essa parte aqui com outra cor aqui no meio. Ela fica muito linda, meninas. Vale super a pena experimentar esse modelo também. Aí, se você chegou aqui agora, esse é um canal de costura criativa, onde eu posto pelo menos um vídeo novo todos os dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra ativar todas as notificações pro YouTube te avisar assim que tiver um vídeo novo. Pra quem ainda não assistiu, esse foi o passo a passo de hoje cedo. Eu ensinei a fazer esse porta-moedas aqui de um jeito bem facinho, que dá pra todo mundo fazer aí na sua casa. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição também. Então, vamos ao passo a passo. Eu vou utilizar o tecido. Medindo 23 cm de largura por 19 de altura. Só cortei duas vezes nele aqui. O que que eu vou fazer? Vou dobrar ele aqui, pegar os dois juntinhos. Dobrar o meio. Depois, vou dobrar o meio novamente. E vou fazer as marcações. Não precisa de molde pra fazer essa máscara. Eu vou medir daqui pra dentro 4 cm. E daqui pra baixo 5 cm. E vou riscar unindo essa parte aqui. Agora, é só cortar. Que ficou dessa forma. E pra faixinha do meio, eu vou utilizar um retângulo. Medindo 28 cm de largura. Por 15 de altura. E o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui ao meio. E passar uma costura. Fechando essa parte toda. Depois, vou desvirar e passar ela lá no ferro. E essa parte aqui. Eu vou colocar direito com direito. Vou fechar ela toda. Deixando um pedacinho pra desvirar. Um espaço aqui embaixo. Pra eu desvirar. Eu vou acertar ela aqui. E costurar. Aqui a distância de um pezinho de máquina. De meio centímetro. E aí Agora, eu vou desvirar essa peça aqui toda. Aí, se você chegou aqui agora. Esse é um canal de costura criativa. E aqui tem vídeo novo todos os dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo. Já se inscreve. E ative as notificações pro YouTube te avisar. Assim que tiver um vídeo novo. Eu vou desvirar ele todo. E vou acertar bem esses cantinhos também. Vou utilizar a minha tesoura mesmo. Pra empurrar os cantinhos. Porque isso aqui depois lá no final faz diferença. Se você quiser, você pode passar lá no ferro. Ou não. Aqui eu vou fazer direto. Sem levar lá no ferro pra passar. Desvirei ela toda. E agora eu vou passar uma costura. Fechando Toda a máscara. Vou começar daqui. aqui. E aí E aí E aí E aí E dá um retrocesso. E vamos reservar essa parte aqui. Agora, eu vou pegar esse tecido, vou dobrar ele aqui ao meio e passar uma costura nele todo. Agora, eu vou desvirar ele. Então, eu desvirei e vou levar ele lá no ferro pra passar. Vou deixar essa costura, a emenda da costura, na parte de cima. E vou passar ele lá no ferro pra sentar. E agora, eu já estou com o meu tecido passado. Passei ele, deixei aqui, ó, a dobrinha na parte de cima. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tecido, vou dobrar ele ao meio. Vou só apertar ele assim, que ele já fica vincado. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar ele pro outro lado. E apertar um pouquinho, que já vai ficar marcado o meio. E com esse daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar ele ao meio, apertar pra marcar o meio dele, e dobrar aqui novamente. Vou fazer essa marcação. Marcado, eu vou colocar bem em cima dessa minha sombra. Aqui. Ele vai ficar no meio bem certinho. Vai ficar dessa forma. O que é que eu vou fazer? Agora, eu vou dobrar ele aqui pra dentro, como se estivesse abraçando mesmo o tecido. E vou alfinetar. Eu vou colocar esses clips. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar encostando nele mesmo. E colocar os clips também. Agora, eu vou passar uma costura. Começando daqui. E vindo até o final. Dos dois lados. Vamos lá. 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 Costurado. Agora, eu vou virar ele pra fora. E vou fazer isso aqui. Vou fazer a canaleta do elástico. Eu vou dobrar até aqui nessa pontinha. E vou dobrar novamente e vou passar uma costura de fora a fora. E dando retrocesso no início e no final pra não desmanchar a sua costura, né? E aqui a mesma coisa. Dobra até aqui o início do tecido estampado. Depois, dobra novamente. E eu retrocesso. Costurado. Agora, eu vou dobrar pra cima essa parte. Vou pegar e colocar bem pra cima, bem retinha, essa costura aqui. Ela tem que estar bem paralela. E vou colocar um alfinete pra marcar. No lado de baixo, a mesma coisa. Ela bem retinha. Aqui essa pontinha encostando aqui em cima. Do outro lado também. Agora, eu vou passar uma costura daqui até aqui. Dou um retrocesso. E daqui até aqui. Dos dois lados. Vamos lá. Um. Vamos lá. E do outro lado a mesma coisa. Gosto de ir costurando e cortando esses excessos de linha, pro trabalho ficar mais limpo, pra não correr risco de você entregar alguma coisa pra cliente cheio de linha. Agora aqui é só passar o elástico aqui na canaleta. Aqui meu elástico tem 19 centímetros. Tem 19 centímetros. Aqui tem uma playlist com mais de 40 modelos de máscaras. Então, se você gosta, não deixe de conferir aqui no canal. Vou dar um nozinho. Se você quiser, você pode colocar aquela pérola pra regular. Ou aquele regulador. Aqui eu só vou dar um nozinho assim. E vou colocar ele pra dentro. E eu já vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar no rosto. Então, ficou assim. E assim ficou. Do lado de fora. Ela é dupla face, né? Dá pra você usar ela dos dois lados. E aqui do lado de dentro. O diferencial dessa máscara é justamente essa parte aqui. De outra cor. O que vocês acharam? Esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Essa máscara ficou bem linda. Olha como que ela ficou aberta. Ficou dessa forma. Bem diferente, né? O outro lado dela. Que dá pra usar ela dos dois lados. O que vocês acharam? Me falem aí nos comentários. Ficou dessa forma. Vou colocar ela aqui no rosto pra vocês verem. Desse lado. Todo em uma cor só. E aqui do outro lado. Ela fica assim de lado. Ela fica dessa forma. Fica bem fechadinha também. Bem confortável, meninas. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado também. Pra quem ainda não assistiu. Hoje cedo eu ensinei a fazer esse porta-moedas. Nesse modelo. Então, se você ainda não assistiu. Corre pra assistir. Eu vou deixar o link dele. Dessa aula. Aqui na descrição. Um passo a passo muito fácil. Ensinei do início ao fim. Com bastante calma. Então, se você ainda não assistiu. Vem assistir. Que tá muito fácil de fazer esse porta-moedas aqui. Ele fica lindinho. Dá pra você fazer com um retalhinho de tecido. Que você tiver aí na sua casa. Então, vem comigo fazer ele também. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.